Boa tarde, Ivan Moré, boa tarde a todos ligados no Globo Esporte, o Corinthians voltou depois de folga no domingo e o Tite já fez um esboço da equipe que pode mandar a campo para enfrentar o Vasco da Gama e aí fica a dúvida em relação aos quatro jogadores da seleção, o aproveitamento de Cássio, Gil, Renato Augusto e Elias se eles vão ser utilizados pelo técnico Dunga na seleção brasileira para que aí sim o Tite possa definir como hoje eles não estavam aqui, evidentemente, estão todos em Salvador, ele utilizou o Walter no gol, o Edu Dracena na defesa e botou também Danilo num primeiro momento, depois o Luca no meio de campo e aí usou o Bruno Henrique na vaga do Elias todo mundo pode pensar, poxa, mas o Rodriguinho entrou super bem, fez gols importantes, o Rodriguinho não foi a campo hoje está com uma amidalite e também com febre e por isso não participou da atividade de hoje, ele é uma opção também para o Tite tudo isso dependendo, é claro, como eu disse, do aproveitamento dos quatro convocados por Dunga no jogo contra o Peru pelas eliminatórias mas o Corinthians segue seu rumo e o Wagner Love falou, a gente vai mostrar amanhã, falou que o Corinthians já é campeão sim só não sabe quando isso vai acontecer, se já vai ser nessa quinta ou se domingo contra o São Paulo, Ivan